A Assembleia de Santa Catarina recebeu na sessão de terça-feira 27 de julho representantes da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, para uma breve divulgação do Seminário Catarinense Eficiente Cidades 2021, que ocorre nos dias 18, 19 e 20 de agosto na cidade de Joinville. Promovido através de requerimento feito pelo deputado Fernando Krelin, a apresentação foi conduzida pelo presidente da comissão organizadora do evento, Carlos Brandão, que expôs a programação do seminário e anunciou os palestrantes. Para tratar do tema inovação, estão confirmados o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e o secretário nacional de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, além de outros eminentes convidados. Legenda Adriana Zanotto